O Eduardo disse que o vírus é chinês e eles se ofenderam por isso, o Rodrigo Maia defendeu o embaixador, enfim. O que o senhor teria para falar em relação a isso? O vírus é chinês ou não? Eu acho que o vírus é chinês. O vírus nasceu na China. A grande dúvida que a comunidade científica se deparou é se é um vírus que foi gerado em laboratório ou se seria um vírus natural. Há evidências de que o vírus foi criado, porque pegamos as mutações. Todo vírus que nós comentávamos anteriormente, o vírus da herpes, por exemplo, ele mutou talvez 15 vezes ao longo dos últimos anos. Esse vírus, até sexta-feira passada, tinha tido 1.560 mutações. Da sexta-feira passada para ontem, ele já mudou 12 mil vezes. Ora, então foi um vírus criado para não ter solução. Não há nenhum... na história da humanidade nunca houve um vírus que sofresse tantas mutações no espaço tão curto de tempo. O que, logicamente, dificulta o próprio trabalho de criação de vacinas, etc. Porque a pessoa está contagiada hoje, fica boa, amanhã ele pode ser contagiado pelo vírus que houve uma mutação nas últimas 24 horas. Então, isso leva a comunidade científica a entender que é um vírus criado artificialmente. É uma... digamos assim, é uma visão da comunidade científica. Não é uma teoria conspiratória. Não, longe disso, é uma realidade, quer dizer, é um fato agora. Se ele foi criado para... Com esse fim? Com esse fim ou não, a gente nunca pode dizer, porque isso é um segredo de Estado, que talvez daqui a década a gente vai saber qual é a realidade. Mas, ele é um vírus criado, isso eu acho que não tem dúvida. E há fatos que a comunidade internacional começa a se perguntar, né? Tipo, uau, por que a China não entrega a informação do primeiro infectado, que seria fundamental para descobrir a solução para o vírus? Por que a China fechou o país, inclusive a empresa estrangeira, expulsou ontem os três jornalistas americanos que estavam lá? Por que a China é o primeiro país livre de vírus? Quer dizer, ontem ela... Zerou. Zerou. Não há mais contágio na China, pelo menos dentro da própria China feita por chineses. Houve 30 e poucos casos, mas pessoas que vieram de fora. Ora, é interessante a gente analisar por que que isso aconteceu, justamente de onde surgiu o vírus, né? E depois vejo o seguinte, temos a guerra econômica mundial, que não sabemos, e que os Estados Unidos se defrontou com a China durante esses últimos 14 meses ou dois anos. O que aconteceu? A China perdeu força. Todos nós conhecemos o projeto da China 2025, que é um projeto oficial, está em todas as publicações do Partido Mundial Chinês, que é dominar o comércio mundial através da logística. Ela comprou as duas entradas do canal do Panamá, fez a rota da seda, comprou vários fotos no mundo, estava comprando vários fotos americanos no governo anterior, depois foi suspenso, enfim, domina a logística na África e assim. Ora, em continuando como está, e aí não é uma conspiração, é uma constatação econômica, certo? No segundo semestre a gente teria que comprar papel higiênico vindo da China, porque o sistema produtivo ocidental foi paralisado. O sistema de logística ocidental foi paralisado. Isso vai demorar para retomar a um ritmo normal. Qual é o país que se beneficia, que vai beneficiar disso e que vai prover todos esses produtos? A China. É a China. Então, do ponto de vista econômico, a maior beneficiada da crise foi a China, isso não tem dúvida nenhuma. Então, do ponto de vista econômico, a maior beneficiada da crise foi a China.